A Prefeitura de Matão, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, está promovendo cursos através da Carreta da Beleza, trazida para a cidade pelo Via Rápida Emprego. Cursos de manicure, pedicure, auxiliar de cabeleireiro e maquiagem estão acontecendo aqui no IFSP diariamente. E aqui ao meu lado, a Ariane, uma das alunas, que está fazendo o curso de auxiliar de cabeleireiro, né Ariane? Vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência. Como é que está sendo para você esse curso? Primeiramente, é uma porta muito importante para nós, porque as oportunidades de emprego precisam muito de experiências no ramo, né? De cabeleireiro, precisa de um curso, precisa de um diploma, precisa sempre estar atualizado, né? E aqui a gente está tendo experiência desde a história do cabeleireiro, desde a história... A gente não tem só, assim, a experiência aqui com o cabelo. A professora, ela vem, assim, a gente troca experiências, a gente aprende todos os tipos de escova, todos os tipos de maneira de fazer, até penteado, assim, ela nos mostra. Mas, assim, de auxiliar de cabeleireiro, né? A gente não aprende corte, nada, mas, assim, ela dá sempre dicas para a gente. O que ela sempre... Ela sempre tem uma conversa com a gente horizontal, a gente sempre está, assim, questionando. E ela, se ela não souber, ela procura perguntar depois, vem e responde. Responde, assim, sempre, sempre aberto. Ela é uma pessoa bem dinâmica e sempre apresentando da melhor forma para a gente. A gente formou uma turma maravilhosa e a gente agradece a prefeitura, né? Aqui tem todos os materiais, escova, chapinha, o shampoo, o lavatório. Hoje mesmo fizemos escova no cabelo, umas fazem escova na outra, chapinha, enrolamos, fazemos uma nas outras para irem aprendendo. E o importante é a vaga de trabalho, né? Que a gente está precisando, né? Como o desemprego que está é grande, isso é o importante, né? O diploma, depois a gente vai fazer a formatura e isso é o que é o mais importante. Nós estamos tendo aula pelo período da manhã de cabeleireiro, no período da tarde manicure e pedicure e à noite nós estamos tendo aula de maquiagem. Nós temos 20 alunos participando em todos os períodos, então nós estaremos no final capacitando 60 pessoas ao total para trabalhar no ramo de beleza. As pessoas estão ficando muito empolgadas, algumas já estão até projetando abrir os seus próprios salões, têm trazido uma alegria para essas mulheres, a possibilidade de ter novas oportunidades. E aquilo que o nosso prefeito sempre falou, né? Ele veio para gerar emprego, para gerar renda. Muitas vezes as pessoas pensam que emprego é você só trazer empresas, né? Mas muitas vezes a qualificação também gera novas oportunidades de emprego. Então, através da qualificação dessas pessoas, você viu a empolgação delas, teremos certeza absoluta que estamos colocando no mercado profissionais capazes, tanto de ter os seus próprios negócios, como também conseguir uma oportunidade de emprego. As diversas divisões que tem dentro da secretaria, especialmente do Marco Pavarina, vem fazendo um trabalho espetacular. Então, nós temos a carreta da beleza, nós temos a PEC acontecendo, tem a frente de trabalho. Então, essa área de qualificação de pessoas, que foi um pedido que o prefeito de Nárcio Schettini nos fez, está sendo muito bem desenvolvida. Valorização de pessoas, qualificar pessoas, prepará-las para o mercado de trabalho, ou até para a geração de renda, né? Prestação de serviços, como está acontecendo aqui. Então, eu vejo que dentro das possibilidades da secretaria, o trabalho vem acontecendo. As outras também divisões vêm trabalhando bem interessantemente. E a gente só agradece ao prefeito, porque a credibilidade dele, quem fez gerar esse resultado, trazendo essas frentes para a população matonense. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. A gente só agradece ao prefeito, porque a gente só vai ter que ver com a população matonense.